A polícia prendeu 82 pessoas e apreendeu 11 adolescentes em uma operação aqui na capital. Tráfico, homicídio e estupro foram alguns dos crimes cometidos por eles. Foram cinco dias de operação. 200 policiais dos 30 distritos integrados e cinco delegacias especializadas trabalharam para tirar de circulação os bandidos. Nós distribuímos esse trabalho com os seccionais, as delegacias seccionais, que por sua vez repassaram os seus respectivos DIPs e as equipes caíram em campo, foram às ruas e conseguiram realizar o cumprimento de 93 mandados de prisões. A operação começou na segunda-feira e terminou nesta sexta-feira. Foram 93 mandados de prisão. 11 adolescentes foram apreendidos. Dos 93 suspeitos, 90 tiveram mandado de prisão expedido por envolvimento com tráfico, homicídio, estelionato, furto, roubo e estupro. Do total de presos, sete são mulheres. E a cheia deste ano pode ser a segunda maior da história. O CPRM divulgou mais um alerta de cheia nesta sexta-feira. Quem mora nas áreas atingidas durante a cheia dos rios do Amazonas fica preocupado nesta época do ano. Enche muito aqui, né? E prejudica muito as pessoas que moram aqui. E as casas, como é que ficam? Tem casa que alaga. Tem muita casa que alaga aqui. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, a cheia deste ano pode ser a segunda maior da história do Amazonas. Perdendo apenas para a cheia histórica de 2012, quando o Rio Negro atingiu 29 metros e 97 centímetros. A previsão deste ano é que a marca fique em 29 metros e 60 centímetros. Indicamos que é uma cheia grande, que deve atingir toda a população aqui de Manaus e também do interior. Já que quem controla o Rio Negro é o Rio Solimões. Então, se o Rio Negro está refletindo uma cheia grande, ela também deve acontecer em toda a calha do Solimões, de Tabatinga até o Baixo Amazonas. E a enchente já tem castigado o interior do Amazonas. Na calha do Rio Juruá, as cidades de Guajará, Eirunepé, Ipichuna e Itamaraty estão em estado de emergência. Mais de 5 mil famílias foram prejudicadas. A única calha hoje que ainda não tem muita preocupação para a defesa civil do estado é a calha do madeira, que está dentro da sua normalidade, apesar de estar no processo de enchente, está dentro da sua normalidade. Segundo os meteorologistas, a expectativa ainda é de muita chuva até o mês de junho. O Laninha está indo embora e existe uma expectativa de instalação do Eunim para daqui talvez três meses. Então, nós temos um efeito residual ainda do Laninha, que é um fenômeno que produz aumento nas chuvas na nossa região. Junho também é o mês que os rios do Amazonas devem chegar ao nível máximo. Aqui em Manaus, pelo menos 5 mil famílias devem ser afetadas com a cheia deste ano em 15 áreas aqui da cidade, segundo o levantamento da defesa civil do município. Por isso, as ações de ajuda já foram intensificadas. Vamos fazer os meios de acesso, as passarelas, as pontes. Em seguida, o cadastramento dessas famílias nesses locais onde a situação é crítica realmente, para inclusive fornecer ajuda humanitária e uma moradia temporária, que nós dizemos de auxílio aluguel, para que aquela pessoa não fique naquele ambiente insalubre e depois possa retornar com segurança para a sua casa. O segundo alerta de cheia deve ser divulgado no dia 30 de abril. Enquanto isso, a defesa civil do estado segue monitorando as bacias dos rios Solimões, Negro, Purus e do Madeira. Brasília e Flamengo treinaram hoje para o jogo de amanhã pelo novo Basquete Brasil na Arena Amadeu Teixeira. O Brasília quer se manter entre os quatro melhores. Música para manter o ritmo, no celular e em caixinhas de som que a gente nem vê. Eles já chegaram com a animação lá em cima, reuniram no meio da quadra, depois aqueceram. O Brasília fez treino tático, acertou a marcação e está pronto para encarar o Flamengo, mesmo sem o pivô alemão que sofreu uma ruptura de ligamento no joelho direito no jogo contra o Franca. E vai ficar fora por seis meses. O alemão, infelizmente, sofreu uma lesão grave no joelho. Provavelmente daqui a uma semana vai estar passando por um procedimento cirúrgico e a gente não deve contar mais com ele para o restante da temporada. É uma perca grande para a equipe, mas a gente vai ter que se superar para poder cada um cooperar um pouquinho mais para a gente suprir a ausência dele. O Brasília é tricampeão da competição, está no G4 e quer se manter entre os quatro melhores. Já o Flamengo, que treinou no começo da tarde, é pentacampeão e líder. O time tem o desafio de atrapalhar os planos do Brasília, um velho rival. Agora, para a gente, esse é o jogo mais difícil. Por tudo também, por estar acabando a primeira fase de classificação, por serem dois times que são os únicos vencedores do NBB, já é um clássico do basquete brasileiro. Então, tem toda essa expectativa de ser um jogo importante. No treino de hoje, o técnico ensaiou jogadas, até pediu para que a imprensa nem registrasse, fez segredo. Marcelinho e Olivinha treinaram bem. E devem mesmo repetir o bom desempenho do jogo contra o Vasco na Arena Amadeu Teixeira. Vai ser clássico. Quadra, telão, toda a estrutura já foi testada para o duelo entre os únicos campeões do NBB, o novo basquete Brasil. A seguir, o homem é preso, suspeito de estuprar a filha adotiva. E mais, a história do karateka amazonense, que chegou a passar fome e hoje é um dos principais representantes do Amazonas. Até já, já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho